Salve, salve rapaziada, GGFoot na área e hoje vamos conferir todas as novidades na atualização de domingo. Bora lá, aqui de cara a gente já vê que tem uma box da Alemanha, na verdade tem 8 jogadores, você pode fazer 3 giros. Eu vou dar uma olhada aqui no jogador disponível. Vou ordenar aqui a posição, certinho. Vamos começar aqui com o zagueiro. O zagueiro de cara, a gente tem o Sully, a cartinha que vai pegar 94 e dentro do clube vai ficar 96. E temos também esse outro zagueiro da Alemanha. Essa cartinha vai pegar 95 e dentro do clube vai ficar 97. Eu vou falar que de cara essa é a melhor da box, a cartinha que tem um over maior dentro do clube. Vou ser sincero, eu nunca testei esse jogador, então não sei se é um jogador que rende bem. Eu só jogo como zagueiro. O Sully também só joga esse zagueiro. Depois do lado aqui, a gente tem Ra1. Joga como lateral esquerdo. Essa carta dele pega 93 e dentro do clube vai ficar 96. Eu custi bastante essa carta pelo fato dele jogar como MLG, MAT, SA. E também, essa carta é a segunda carta dele aí no jogo. A primeira especial, então tá com um over que é interessante. Depois aqui de ponta, a gente vai ter o Sané. Sané essa carta pega 94 e dentro do clube vai ficar 97. Pra mim, não custe tanto. A gente já teve carta melhor do Sané. Teve uma carta dele que pegava 96 e dentro do clube ficava 99. Essa carta é bem abaixo do normal dele. Depois a gente tem outro ponto aqui também. Esse jogador vai pegar 93 e dentro do clube vai ficar 96. Ele joga como ponta, MAT e também ele joga como MLG. Logo, também tem como lateral. Eu não testei outras cartas desse jogador. Ele, na verdade, só teve pouca carta dele. Pra mim, tem merecido um over melhor. Mas, felizmente, é o que tem. Depois a gente tem dois centravantes aqui. Os dois centravantes vão pegar 92 e dentro do clube vai ficar 94. Eu nem vou analisar muito porque... Eu achei um over bem pequeno com os centravantes. Porque a gente já tem centravantes aí melhores. Então, comente aí se você vai fazer o giro nessa box. Porque eu não vou fazer não. Não curti. Achei uma box bem fraca de domingo. E vou mostrar agora os eventos que tem disponível. Peraí, vamos lá. A gente tem aqui um evento contra a IA. Esse evento vai... Dar de recompensa 60 mil GP. E um programa de treino que é a chuteirinha. Vamos dar uma olhada agora no evento online contra usuários. Já deixe seu like aí também pra ajudar. Vamos lá. De recompensa... Vamos descer. De recompensa a gente vai ter 3 chuteirinhas. É o treino de habilidade. E 50 moedas de fute. Lembrando que agora nesse evento... Deixa eu abrir ele aqui, ó. Antes você tinha que ter 18 jogadores. Agora com o aumento do banco de reserva. Você tem que ter 23 jogadores. E esse daqui também, ó. Contra a IA. Antes você ganhava... Deixa eu selecionar aqui o meu time. Tá ligue. Ó lá. Antes você ganhava 1.500 pontos por vitória. Agora como aumentou o banco de reserva, você ganha 2 mil. Então ainda tá mais fácil concluir o evento. Então rapaziada, é só isso que a gente teve de recompensa. E atualização. Também eu quero só deixar uma dica aí, ó. Pra rapaziada que não pegou seus contratos. Dá uma olhada aqui, ó. Como é que tá a validade do seu contrato selecionado. Porque esse dia tinha 2 mil vencendo. Então já dá uma olhada. Se tiver já gasto. Apesar de não ter jogadores bons de contrato selecionado. Mas... É melhor a gente gastar do que perder eles de bobeira. Então é isso rapaziada. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E... Fute!